eu tô fazendo um vídeo chega agora tá aqui pegando mais um de trabalho hoje eu não fui na cidade agora buscar esse material para tem que adiantar aqui para terminar pelo menos um chique daqueles para colocar as porcas para lá porque chiqueira aqui é só possível que o piso é bem fraco é qualquer coisinha fura ela furou ali de novo e aqui eu vou terminar lá para colocar nos pra lá para lá já comprei a estrela para cobrir nada agora comprei o a madeira também bota lá é agora esse vídeo que eu vou fazer pra vocês eu vou fazer um curso de madeira fazer um curso de madeira para os porquinhos comer porque não comer que eles estão comendo eu tava colocando naquelas coisas que vocês viram lá eu tive nem tempo de lavar hoje ainda tava colocando ali mas toda vez que eles comem um pouquinho eles viram aí eu coloquei um pouquinho aqui no chão para eles comerem aí eles comeram aí eu vou fazer os coxinhos para ficar mais mais garantido para eles um metro e pouco quase um metro e meio mais ou menos de coxo para eles comerem e depois eu vou separar eles vou botar isso para cá vou botar um bocado para cá outro bocado vai ficar aqui lá eu vou fazer o coxo agora para vocês ver como é que eu vou vou fazer o joão já tá aqui bagunçando que tá fazendo eu tô vendo a piscina eu tô vendo a piscina dos pregai empregando esse prego vamos pegar levantado deixa eu te arreitar o jeito de entrar aqui o apelido já é furacão que ele passa só tirando tudo e aí o maria o molequinho só cuidar aqui não coloca a peteca dentro da água não porque senão ela não presta mais deixa eu cuidar tu vai ajudar pai vai embora trabalhar né ferramentas já estão aqui que eu vou usar só não consegui achar no martelo eu vou usar a piscina dessa marreta o martelo desapareceu vai tá aqui o madeira gastei 330 de material aqui de 10 telha é cinco metros de caiba aí umas tábua 3 metros e 90 de taba de de 15 15 cm e ó e de de altura né e uma de 22 se eu não me engano mais dois metros um saco de cimento uns aqui de alguns que lhe prego e outras besteira desenho aí vou começar aqui agora para fazer o coxo casinha madeira aqui por fora essa parte de cima mas como vocês ver essa madeira não é tão tão reta aí vai ficar umas brechas aí vai ficar caindo ração aí eu vou colocar ela aqui por cima mesmo eu vou colocar aqui né eu vou colocar aqui por cima você não vai ficar caindo ração vai ficar um pouco mais pequeno mas vai ficar bom deixa eu cuidar aqui eu vou tentar tirar essa esquina para não se machucar deixa eu começar com o coxo bom não gastei muito gastei jovive essa aqui tem dois metros gastei vinte reais nela e essa outra foi três metros e noventa a sete reais cada metro essa outra mais essa outra mais que vai ficar aí em pé acendeu mais ou menos uns vinte e oito reais mais ou menos o outro daí gastou em cinquenta e cinquenta fora os pregos eu quase nem boto em conta 50 reais aí eu fui perguntar para fazer o cara fazer ia ficar mais ou menos uma base dos cento e vinte aí aqui eu tô economizando mais ou menos setenta reais aí e se eu tivesse a madeira você tinha saído quase de graça né muita gente deve ter algum pedaço de madeira aí por pelo pelo quem tá alguma coisa dá para usar eu vou usar essa daqui deixa eu continuar aqui para vocês verem como é que vai ficar aí também esqueci dizer esqueci dizer vocês eu já peguei lá mandei o menino cortar tudo direitinho já já cortou aqui tudo direitinho já tá no tamanho certo e manda ele cortar também os que vai ficar no canto para tapar e onde eu só vou colocar no meio aí já tá tudo certinho aqui é só só pregar agora e pronto aí lá aí eu usei a furadeira para furar aqui os buracos aqui dos pregos vou ter algum bocado de pé que é para ficar bem sustento o prego é se eu não me engano é dois dois e meio dois e dois dois e meio por por quinze parece se eu não me engano meio grande aí eu acabo não fura até o final não para que o prego não fique muito folgado só fura essa parte de mim só para ele entrar um pouquinho para não correr o risco de laxar a talba a gente vai pregar ali agora como vai ficar eu coloquei o nome ali para segurar mais aqui não é para dividir é só para segurar mesmo em cada bíblia no meio para segurar ali e agora só falta colocar a parte de baixo tá quase pronto rápido e fácil quase prontezinho tá quase uma dica que eu dou a vocês vocês furem logo dois buracos aqui no canto e dois no outro lá aí a prega logo esses dois cantos para não correr isso de correr não sair do lugar tá quase pronto a tabu não é 100% igualzinho mas creio que vai ficar bom depois eu vou colocar um pauzinho aqui transpassado aqui no meio e outro lá que é para que eles não viram o coxo então eu vou mostrar vocês como é que vai ficar agora eu vou furar tudinho aqui vou repregar tudinho olha aí galera olha aí galera tá pronto não deu tanto trabalho eu já peguei as madeiras cortadinhas sabe coisa eu coloquei aqueles pezinhos ali que é para não virar e ficou bastante pesado aí não vou conseguir virar não e ficou bem apregado só acho que ficou um pouco fundo mas aí a gente vai se acostumando aí eles vão não desperdiçar a ração que nem tava desperdiçando e ficou bom eu achei que ficou bom agora eu vou vamos fazer o teste agora né agora eu vou fazer o teste ver se prestou mesmo deixa eu cuidar fazer o teste eu vou fazer o teste pra ver se eu tô dando agora a ração seca a eles tô dando ração seca que é uma ração para crescimento depois eu vou dizer a forma aí que eu tava dando soro não tô dando soro ainda tava dando a lavagem mas ele estava desperdiçando muito o farelo ele só queria comer a lavagem só aí eu resolvi fazer isso só para dar a ração seca que a eles tava colocando aqui no chão lá vá e colocava aqui mas desperdiça muito também e aí não custa agora não vai ser melhor agora é só descomer aí que já comer agora então com fome deixei eles comendo bota água bota as cores e pronto e deu certo por enquanto parece que deu certo né era agora vou ter coisa da esquina ainda depois vou passar alguma coisa nessa esquina para a gente se machucar aparentemente deu certo vou jogar uma água neles aqui que tá um calor danado agora tá quente tá quente 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 mesmo tem a sombra aqui para eles ó do pé da garoba aqui sombra boa danada deixa eu jogar uma água para eles tomar um banho acho que deu certo deixa eu cuidar aqui agora nos outros coisas vai ser galera quem quiser fazer aí ó isso aqui vai servir mais para frente se eu não quiser dar para os poucos dá para fazer aqui algum carneiro dá para dar uns carneirinhos para comer aí também eu acho isso aí deixa eu cuidar ali agora sei que gostou se inscreva no canal deixa o like beleza deixa o like ajuda bastante é isso aí ó Deus quiser acho que eu vou ficar com isso para engorda eu vou castrair essa semana ou na outra e ficar com isso para engorda olha aí galera o custo deu certo tô comendo agora ali tá o soro ali soro lá do outro lado ali tá a comida depois eu vou mostrar a quantidade que eu boto e a ração que eu tô preparando para eles agora tô dando ração seca também que eu tava dando calavagem como eu disse a lavagem eles estavam comendo a lavagem e tava deixando a ração todinha aí virava os coxos e perdia tudo aí é não quero ver eles virar esse coxa aí quero ver eles virar ele aí essa semana semana na outra vou castrar de tudinho tem 12 macho castrar eles para depois separar um bocado aí quando eu terminar ali o um papo terceiro de hoje lá essa daqui tá no céu e essa outra saiu no celular agora elas faltam d'água quem gosta d'água é elas ó se não der banho grita como ela fica preta é o de banho duas vezes ela já hoje agora tarde joguei mais um pouquinho mas tá secar de novo e aqui também tá de noite aí eu apareço mais escuro tá nunca mais claro parece mais claro dentro mas é isso aí show coisa que ainda vou vou carregar a carregar água para encher essa caixa ainda hoje tô acabado aqui não tô a bolsa mas é o jeito tem que encher tá cansado tá aqui tô procurando canto para cair aí é isso aí é minha meu dia de terça-feira deixa eu cuidar para ver se a chance de escurecer que tava escurecendo é isso aí quem gostou se inscreva no canal deixa o like beleza que ajuda bastante pra sempre a gente tá trazendo vídeo aí depois eu vou trazer o vídeo aí eu eu mostro a narração que eu tô dando a eles beleza e sim o o coxo o coxo ficou é um metro e sete dois metros dois metros dois metros de comprimento o 17 de largura de largura e 15 de 15 de altura que esse tipo de altura ficou bom pra eles não ficou muito alto e dá pra eles comer porque não entra dentro mas já tem um domínio dentro logo cedo aí ficou bom tá aí gastei que não desgastei eu acho uns foi vinte e oito cinquenta acho que acho uns cinquenta reais por aí nessa faixa de 50 reais eu ia mandar o menino fazer ele ia cobrar cento e vinte aí economizei setenta aí né depois eu faço mais algum desses mais um ou dois e aí e aí